Olá, segurança e agilidade. O Ligue 180, serviço telefônico que recebe denúncias de violência contra as mulheres, passa a atender pelo WhatsApp a partir de hoje. O atendimento será feito pela assistente virtual Pagu, mas a qualquer momento uma atendente da central pode ser acionada. Adicione o número nos seus contatos e compartilhe com a sua rede. Anote aí, DVD 619-9610-0180. Moradia digna. Mais 336 unidades do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no Recife. O empreendimento possui infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. As famílias contarão com transporte público, creche, três escolas e postos de saúde. A previsão é de que sejam entregues 7.400 habitações do Brasil até o final de maio. Abril indígena. O Brasil tem 1 milhão e 600 mil indígenas. Os dados, ainda preliminares, são do Censo do IBGE. Durante todo esse mês, os povos originários se mobilizam em defesa dos direitos em todo o país. E o Governo Federal é aliado nessa causa. Para saber mais, acesse gov.br barra funai. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais.